Fala comigo, Joe! Como é que tá essa força aí? É o seguinte, na sua tela tá o último vídeo que eu postei aqui no canal, o vídeo que eu postei ontem. Deixa eu te perguntar, você viu esse negócio aí? Menina só com 20 anos de idade foi desafiar a polícia e infelizmente acabou perdendo a vida. Depois dá um confere quando acabar esse vídeo aqui pra você entender essa história. E você que tá chegando pela primeira vez aqui nessa tranqueira de canal, aproveita, clica embaixo e se inscreve. Aperta com o dedão aí pra você acompanhar as notícias do fim do mundo aqui. E um aviso bem rápido aqui, você que entrou lá no curso Profissão Youtuber e por algum motivo não recebeu o e-mail de acesso, ou às vezes recebeu mas sumiu no meio dos seus e-mails, ou você cadastrou com alguma informação errada, errou uma letra, um ponto, alguma coisa assim e não recebeu o e-mail de acesso, manda o e-mail pra mim, cara. O endereço tá aqui embaixo aqui do e-mail que você tem que mandar pra mim avisando e tal. Porque eu andei olhando lá no curso lá e algumas pessoas compraram e nunca entraram nenhuma vez. Eu reenviei o acesso pra todas essas pessoas, mas se tiver alguém aí que teve algum problema, me manda um e-mail que a gente precisa resolver isso. Às vezes as pessoas mandam mensagem lá no meu Insta, mas muita gente e eu não consigo ler. Mas agora a gente vai pro assunto principal. O forminha de capeta, o enviado das trevas, Lázaro Barbosa, que já tá em fuga aí por mais de 17 dias. Parece que ele vem sendo ajudado aí por uma rede de psicopatas. Mas antes de eu falar desses dois que foram presos aqui, que estariam aí ajudando Lázaro e mostrar a carranquinha deles aqui, e eu vou atualizar algumas informações a respeito desse assunto todo aí. E depois que eu mostrar a carranca desses dois, eu vou colocar um vídeo aqui de um homem que é amigo do Lázaro desde a infância e ele revela como vai acabar essa história. E em alguns momentos tá ele e uma mulher, em alguns momentos eles dão até risadinha. Enfim, mas deixa eu atualizar o negócio antes. Após aí dias sem a polícia encontrar o Lázaro, apareceu aí um caçador, um homem que, assim como o Lázaro, cresceu no meio da mata e ele tava disposto aí a ajudar a polícia a encontrar o Lázaro. Ele é conhecido como Babassu, um homem simples pra caramba e tal, e por conta própria ele saiu lá da cidade dele, de São Miguel do Araguaia, algumas horas de distância, e foi até Cocalzinho. E foi pra mata junto com os policiais aí e tal. Mas durante a madrugada ele acabou desistindo, falou que o trabalho é árduo mesmo, muito difícil de encontrar, não é moleza e nem os cães farejadores estão dando conta. Então ele foi esperança pra alguns durante um momento ali, mas acabou não dando certo. Agora a polícia acabou aumentando o cerco, porque moradores viram o Lázaro numa região além da que a polícia tava procurando e ficou muito mais difícil. Agora estão cobrindo aí um raio de 100km, uma área muito mais extensa e com menos policiais do que antes. Alguns grupos foram removidos pra voltarem aí pras suas funções e tal, dificultou muito mais. E agora também a polícia conta com um novo drone, um drone com visão noturna e com visão térmica, e isso acaba facilitando o trabalho da polícia durante a noite, um drone emprestado pela Receita Federal. Eu queria entender por que a Polícia Federal não tinha um drone desse, porque a Receita tem um drone com visão noturna e térmica, e a Polícia Federal não. Mas enfim. E agora a gente vai falar dos dois que estariam aí ajudando o Lázaro a escapar. E acreditam que não se trata só de dois, mas de uma rede aí de, a gente pode chamar de psicopatas, facilitando a vida do Lázaro. Os policiais, eles estão na estrada aí parando carros, parando ônibus, abrindo porta-mala de carro, e numa dessa aí, um cara desobedeceu a ordem de parada da polícia e fugiu, ficou desesperado e saiu fora. A polícia conseguiu alcançar ele, e é um idoso de 74 anos, proprietário de uma chácara, e a polícia foi até a chácara dele, achou suspeito e encontrou uma espingarda que o Lázaro teria roubado de uma das chácaras que invadiu. Então o Lázaro teria entregado essa espingarda pra esse cara. E o outro que teria ajudado também, é o caseiro que também trabalha na chácara desse idoso. E parece que o Lázaro trabalhou lá por um tempo. Então agora são três presos. Os dois que estariam ajudando o Lázaro, e um que foi caçar o Lázaro se passando por policial, 23 anos de idade. Chegou lá dizendo que, não, tô atrasado aqui pra acompanhar os meus amigos policiais federais, né? E conseguiu passar ali, pela polícia militar. Aí depois ele voltou pra pedir ajuda desses policiais militares pra desarmar um homem no bar que tava embriagado, alguma coisa assim. Nessa aí a polícia militar foi avisada pela Polícia Rodoviária Federal que ele não era policial. Não sei se a PM mandou, fez comunicação perguntando e tal, mas foram avisados e ele recebeu voz de prisão ali. Então o primeiro preso foi ele. O rapaz quis ajudar, mas ajudar do jeito errado, né? Capaz dele ficar mais tempo na cadeia agora do que o Lázaro já ficou algum dia. Então voltando aqui, o Lázaro estaria sendo ajudado a ir a fugir. Talvez sendo alimentado também, recebendo informações de onde a polícia tava procurando. Porque 17 dias é muito tempo. A polícia encontrou também na mata restos de rãs. O Lázaro, pela experiência que ele tem no mato, consegue encontrar recursos aí na natureza. E quando não encontra recursos, pela experiência dele, ele rouba comida em alguma chácara e tal. E pelo que parece, às vezes também é ajudado por alguém. O site Metrópolis, que tá fazendo uma cobertura muito boa sobre esse caso do Lázaro aí, postou um vídeo com uma entrevista com um amigo do Lázaro. Amigo desde a infância, segundo ele, né? E nesse vídeo aí o cara revela algumas coisas. E diz também como é que vai terminar essa história. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar o áudio pra você ouvir. Vou deixar a imagem deles aí, por conta de direitos autorais e tal. Mas você vai ouvir, vou pegar os principais momentos. E vou colocar a carinha deles rindo em alguns dos momentos que eles falam ali. Não confere aí. Posso falar pra vocês o seguinte. Quem foi criado nessa cacinga nossa aqui, eu morei muito tempo naquela região. Você vê, ali pra lá, se vocês saírem aqui no fundo de casa, e vocês olharem pra essas serras aqui, ali pra lá, pro Goiás Palácio, é como se ele estivesse dentro de um hospital. Ali é muito pequeno pra ele. Ali, pra ele, ali não tem dificuldade nenhuma. Ali, pra ele, é como se ele estivesse dentro de uma casa. Ele é esperto. Ele tem arte mãe. Sempre foi assim. Ele tá aqui, mas a gente... Pô, agora ele some. Quando você olha, ele tá lá no vizinho. Ele tem arte mãe. Mas isso não quer dizer que é magia negra que eles falam aqui. Você vê que a família que tá assistindo aquilo é doído, não é? Falar que tem magia negra, ele... Pra família que tá assistindo aquilo é doído, né? Falar que tem magia negra, Ah, pra família dele que tá assistindo é doído. Sabe o que é doído? Doído é pra quem, como posso dizer, já foi estupro por esse verme aí, né? E felizmente não morreu, tendo que reviver esse negócio de novo, né? Doído é pros familiares e amigos dessa família aí, né? Os parentes e tal dessa família que foi exterminada a família. Pai, a mãe, os filhos. Isso que é doído. Que planeta que você vive? Os dois de vez em quando dá uma risadinha. Eu não vou botar a imagem aqui. Se você quiser depois ver no canal do Metrópole que você vai ver isso aí. Esse vídeo tá com mais de 2 milhões de views. Dá uma risadinha e tal. Que planeta que vocês vivem? Mas vamos continuar. Fica movimentando vídeo aí na internet dizendo que achou cobra, achou despacho. É tudo ilusão. Você tá falando que uma pessoa que conviveu com o Lázaro pode ser a adolescência dele todinha. Não existe isso. Ele tem um pouco de arquimânia mesmo. Eu creio, pra mim, pra mim eu creio que ele... Eu não acredito mais que o Lázaro tá naquela região ali do girassol. Você sabe o que ele tá esperando? Somente se a poeira baixar. Somente se a poeira baixar. Quando sair aquele volume grande de polícia que tá ali. Eu creio que ele vai se entregar. E ele é espérico. Ele não vai se entregar assim no meio daquele tanto de polícia. Ele vai passar a hora certa. E ele vai... Lá numa delegacia ele se entrega. Sem arma na mão. Sem mojila na porta. Sem precisar usar uma pequena força. Tão voltando. Em alguns momentos ali os dois dão uma risadinha e tal. Parece meio que tem prazer em falar do verme, né? Então, segundo ele, Lázaro que vai decidir quando vai ser preso. E a polícia, por conta própria, não vai encontrar. Hoje, o Lázaro Barbosa é o mais procurado do Brasil. Isso poderia ser evitado, sabe como? Assim como também poderia ser evitado a destruição de toda uma família. Poderia tá em casa hoje, sorrindo lá. O pai, a mãe, os filhos. Mas não estão por quê? Porque a justiça não evitou isso lá atrás. Quando deu um semi-aberto pra um monstro cruel. Que já tinha praticado crimes terríveis. Quando beneficiaram ele com um saidão de Páscoa. Então, eu repito. Um cara desse não é mais pra ser preso. Esse cara não tem que tá vivo. Não tem. Não no modelo das prisões do Brasil. Se fosse pra colocar uma bola de 100 quilos na perna dele. E colocar ele pra fazer trabalhos pesados. Trabalho forçado aí. Até o último dia de vida. Quebrando pedra o dia inteiro no sol. Rachando. Até o último dia mesmo. Beleza. Mas dentro de uma cela. No Brasil. Com celular. Almoço. Janta. Banho de sol. Não, não, não. Aí não. Deixa o que você acha aí nos comentários a respeito desse negócio todo. Não esquece de dar uma olhada no vídeo passado. E até o próximo vídeo.